Já faz quase dois anos que os radares de controle de velocidade de Arasatuba foram desligados. Por conta disso, os números de multas na cidade caíram bastante. O problema é que os índices estão maquiados, já que o desrespeito no trânsito continua. E falta fiscalização? Os radares controlavam a velocidade em pontos importantes das principais vias de Arasatuba. Desde que foram desinstalados em 2016, o número de multas na cidade caiu mais que a metade. Nos três últimos meses de funcionamento dos equipamentos, foram 260 multas por dia. Já no ano passado inteiro, esse número caiu para 133 multas por dia, uma redução de 51%. Isso fez aumentar a imprudência e o desrespeito de diversos motoristas no trânsito da cidade. Está difícil, precisa mais respeito aí. Velocidade, ninguém respeita, né? Sem marcação cerrada, os acidentes aumentam. Só em 2017, segundo a Secretaria de Segurança Pública, 17 pessoas morreram por causa de acidentes de trânsito na cidade. Os radares poderiam ajudar a diminuir este número. Mas desde que foram desinstalados, a velocidade em vias sem obstáculos, como essa, depende da consciência de cada motorista. O sobrinho de Ronaldo morreu depois de sofrer um acidente nesta avenida, na região central da cidade. Pedro Henrique Souza da Silva tinha apenas 19 anos. Todo mundo que está no trânsito tem que dirigir por ele e por os outros, porque senão contrai um acidente que é perigoso, né? Pega todo mundo. A cidade aí tem muitos que não tem responsabilidade para dirigir. A prefeitura disse que estuda a volta dos radares. O radar, ele vem a somar, né? Porque, de vez em quando nós ficarmos construindo lombadas, né? Que já foram mais de 300 pedidos o ano passado, nós colocaremos redutores eletrônicos, né? Radares e semáforos. Mas isso não aconteceu ainda, por quê? Porque tivemos outras prioridades, então demos atenção a essas outras prioridades o ano passado. Mas esse ano, com certeza, estaremos implantando os radares eletrônicos, principalmente lombadas eletrônicas.